Boas maneiras Oh, uau! Qual é a ocasião especial, Urso? Ah! Já percebi! Hoje é o teu aniversário! Eu vou buscar o teu presente! Volto já! Oh, Urso! Isso foi há muito tempo! Eu já aprendi boas maneiras! Eu... como é que se diz? Eu sou bem educada! Mas eu prometo! Viva! Viva! Bom dia! Oh, uau! Mas que grande semelhança! Por favor, dê-me licença! Oh, eu hoje estou mesmo com boas maneiras! Oh, eu hoje estou mesmo com boas maneiras! Oh, eu hoje estou mesmo com boas maneiras! Estou tão feliz por voltar a ver-te! Só para que saibas! Oh, eu hoje estou mesmo com boas maneiras! Oh, eu hoje estou mesmo com boas maneiras! Oh, eu hoje estou mesmo com boas maneiras! Quando es понимаю, eu hoje estou mesmo com boas maneiras! Cuidado, urso! Dás-me a honra desta dança, amiguinho! Pede desculpa, eu lamento imenso! Gostavas de dançar comigo? Tudo bem, não te preocupes, eu guardo a próxima dança para ti! Podia comer aquele bolo inteiro, tem tão bom aspecto! Parabéns, 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 querido urso! Oh não, oh não, oh não! Feliz aniversário, meu querido urso! Oh, Zazeneira, peço desculpa, aqui está o teu! E esta é para a minha pequena Rosie! Bom proveito para todos! Um, desculpa, Deus! Ah... Ah! Ah! Ah... Não, não, não. Tal como eu imaginava Sabia que ia ser a pessoa com melhores maneiras aqui A Visita do Primo Mas que manhã magnífica E mais uma vez, ninguém está aqui Oh, estou aborrecida Onde é que ele vai, tão sorrateiro? Vai ter com alguém a estação? Quem será? Oh, mas que coisinha fofa Nós temos de ser os melhores amigos Estou mais bonita do que nunca Diz-me, quando é que tu chegaste? Fizeste uma boa viagem Talvez me deva apresentar Não sei Oh, és mesmo bem educado Pode chamar-me Pode chamar-me Vamos dar uma voltinha Então, o que é que estás a achar? Gostas de aqui estar? E o tempo? Agrada-te? Olha para a esquerda Olha para a direita Desculpa Mas o caminho é um pouco acidentado Bem-vindo a nossa casa Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abertura O o o O o Tchau, tchau. . 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 Dumb-dumb-dumb-dumb-dumb-dumb! Ah, bolinho! Então, espera! É meu! Ah, isto é mesmo fixe! Ah, 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 ah! Bem, meus meninos, é hora do exame geral! Alguma queixa? Vá, abre a boca! Vamos ver! Lábios, sim! Dentes, sim! Língua... E um, e dois, e um, e três, e dois, e três, e um! É só um esgotamento nervoso! Um, cê... Ah-á-á, um... Um, duta, tira lá, tres e doisrr! E quatro... Deixem passar à ambulância! Chamaram o 112? Bem, vamos responder à emergência! Vais provar o teu próprio remédio? Vais provar o teu próprio remédio? Vais provar o teu próprio remédio? Vamos lá! Toma o remédio! Hora do remédio! Volte sempre! Agora tu! Assume a injeção e vais ficar bem! Paciente, parem de fugir! Paciente, volta aqui! Urso, trazemos-te um tratamento! Nós vamos tratar de ti! Ei, onde vão? E o vosso remédio? Oh, boa! Os meus pacientes fugiram! E tu devias tratar-te com o mel! A remodelação! A remodelação! Para o meu querido amigo do Bigodes e Riscas! Não! Não fica nada bem assim! Para a esquerda! Para a esquerda! Vá! Mais para o lado! Para o lado! Para o outro! Para o outro! Põe isso à direita! Oh, não! Está cada vez mais torto! Eu mostro-te como deves fazer! Mas que coisa tão fofinha! Aqui está a marxa, pronta para ajudar Vamos fazer remodelações Vamos, vamos, vamos Ei, eu também quero pintar Olha, ficou espetacular Urso, urso, deixa-me guiar Urso, urso, por favor, deixa a criança guiar, por favor Urso, estou a pedir, por favor, deixa-me guiar Oh, uau! 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 A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Tude... Uau! Ai! Uau! Uau! Ah! Oi! Hum! Hum! O que é que foi que eu fiz agora? Vá chamar os outros animais. Vá chamar os animais. Oh, que pena. A remodelação terminou. Dizengos animados! Dizengos animados! Dizengos animados! Dizengos animados! Dizengos animados! Ii-há! Uhul! Remodelações outra vez! A febre da dança! A chegar! A chegar! Eu também! Eu também quero dizer olá! Já chegaste! Já chegaste! Eu, nosso panda! O nosso amigo! Deixa! Eu ajudo! Eu quero ajudar-te! Olha ali! É tão bonito! Eu também quero ajudar-te! Aulas de dança! Inscrições abertas! Aulas de dança! Inscrições abertas! E aí? Aulas de dança! Vamos! 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 Não me apanhas, não me apanhas Aulas de dança e inscrições abertas Aulas de dança e inscrições Aulas de dança Pela primeira vez em todo lado, a febre da dança, só com estrelas Aulas de dança e inscrições 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 Boa noite. Pai. Pai! Pai! Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com www.mesmerism.info 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 Da cá, da cá, da cá! Voa alto, e mais alto, e mais alto! Como os pássaros vais voar! Voar no céu! Um caso puzzlemático Vem cá, vai, vai! Vamos cá, vai! Todo mundo está perto! Vamos lá. Não vês a página? Ainda não acabei de ler. Ainda não acabei de ler. Sim, adorava ter um caso puzzlemático. URSO! 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 Oh, este caso é de difícil resolução. Vamos lá ver. Acho melhor começarmos a detetivar este caso. Em primeiro lugar... Agora, meu caro Watson, é tudo muito elementar. Estás a ver, Watson? Aqui está o motivo. E aqui está... Esta coisa. Como é que se chama? É tudo muito elementar. Não interessa. Oh, estás ao ar! Confessem o que fizeram. Onde está o nosso urso? Bom, está na hora de confessarem o crime. Estás a ver, caro Watson? Isto é mesmo muito elementar. Botas ao ar! Tu vens connosco. És o principal suspeito, coelhinho. Isto é elementar. Faça uma pirâmide para podermos subir à árvore. E isto não é nada. Ah, elementar. Não te mexas. Tenho muito medo. Batas ao ar! Pois é, meu caro Watson. É mesmo um caso puzzlemático. Eu disse, não disse? Isto é elementar. Bom apetite! Receitas chinesas. Rebentos de bambu. Vontons. 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 Vão se interessar. Vão se interessar! Salve! E aí E aí E aí E aí Espera, espera, espera Agora apanhei-te Oh, tu voltaste outra vez Olha, vê só, o bebê verdinho Oh, meu pequenino fofinho Oh, o que é que estou a fazer? A plasticina Ah, esta massa precisa de ser amassada Mas eu sei a melhor palavra mágica de todas Para cá Limpas Olha Ah, esta massa precisa de ser amassada 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 O que é que vai ser? Olha! Este Vonton é mesmo grande! Já sei! Está bem! Tadá! Hello! Hello! Ei, urso, onde é que está o meu húmido verde? Ah! Ah! Woohoo! Hm! E aí E aí E aí E aí E aí Encontramos-nos às seis E aí 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 E aí